O Partido Democrático é o dia 10 de junho. O Partido Democrático é o dia 10 de junho. O Partido Democrático é o dia 10 de junho. O Partido Democrático é o dia 10 de junho. O Partido Democrático é uma mulher. O Partido Democrático é uma mulher. O Estado tem que servir ao público. O Partido Democrático é uma mulher. 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 Obrigado.